É o Madan Putaria das favelas E aí Megatron Eu conheço você humano Não, você não me conhece Eles me chamam de Madan Preciso de você nas favelas Eu quero a minha equipe de volta Fala pra mim qual que é o nome Elan Preso por fabricar armas nucleares Arana O Mago das Sombras Thel A Fúria de Guarulhos Apolomix O Terror do Multiverso Eu quero a porra da minha equipe completa E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxos, tá? O que é o Negatron? O que é o Negatron? Bota a mão pro Acro Bota a mão pro Acro Piraia, vem fute com nós, atada equipe Tipo bomba nuclear, nós explode ouvi desse bicho Piraia, então vende quatro Piraia, então vende quatro Ai caralho Piraia, então vende quatro Piraia, então vende quatro Ai caralho Piraia, então vende quatro Piraia, então vende quatro Ai caralho Joga cheira aqui pra cima Joga cheira pra baixo Joga cheira aqui pra cima Joga cheira pra baixo Piraia, então vende quatro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?